Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Quero agradecer do fundo do coração a vocês, novos inscritos e a vocês, antigos inscritos, que nos acompanham. Obrigado pelo crédito, pela confiança aí. É muito importante. Peço a vocês que deixem aí seus comentários com dúvidas, críticas, sugestões ou comentários sobre o vídeo. É muito importante para mim saber o que vocês estão pensando e achando, tá certo? E compartilhe os vídeos, gente. É muito importante divulgar as informações. Importante mesmo, tá? Tivemos aí nas últimas horas o anúncio de que Celso de Melo vai antecipar a sua aposentadoria. Cerca de duas semanas. Não é muita coisa, mas é melhor do que nada, né? Por mim ele já estaria aposentado e não enchendo as paçoca, torrando as paçoca, como ele tem feito aí, tentando constranger o presidente a todo custo. Mas, tudo bem. Temos que pensar no próximo indicado. Um nome especial me chamou a atenção. Eu vi aí nomes como André Mendonça, Augusto Aras, Jorge de Oliveira. Nenhum deles, assim, me chama a atenção, me agrada. Já, William Douglas, me chamou a atenção, o juiz William Douglas, por ser um cristão praticante e considerado assim como... Seria um ministro terrivelmente evangélico, né? Como o Bolsonaro falou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Vou colocar aqui, ó, Metrópolis. Tá? Tá no Metrópolis aqui. Deixa eu só encurtar aqui, pra que caiba na tela. Tá aí. Saiba quem é o nome terrivelmente evangélico preferido dos pastores para o STF. William Douglas é um juiz federal, escritor, coach e pastor. Defende os princípios bíblicos nas relações de trabalho e igrejas abertas na pandemia. Terrivelmente evangélico. A expressão ficou famosa após ser antecipada em julho de 2019 como pré-requisito pelo presidente Jair Bolsonaro para a escolha a ser feita para a vaga que se abrirá em novembro no Supremo Tribunal Federal, agora 13 de outubro, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. A promessa foi dada pelo presidente em julho de 2019 ao participar de um culto da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Na semana passada, com a aproximação da saída do decano no Supremo, marcada para novembro, quando ele completa 75 anos, lideranças religiosas trataram de comunicar a Bolsonaro o nome preferido do grupo. Trata-se do juiz federal William Douglas Resinente dos Santos, atual titular da 4ª Vara Federal em Niterói. Ele já foi delegado de polícia e defensor público no Rio de Janeiro. Hoje, além da atuação como juiz federal, William Douglas é pregador da Igreja Batista e em outras denominações evangélicas. O pedido teria sido feito pelo pastor Silas Malafaia, tá? Eu desconfio um pouco dessas afirmações que o pedido teria sido... Não sei, está dizendo aqui, mas desconfio. Em reunião no Palácio do Alvorada e recebeu endosso de líderes da Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Fonte da Vida, Igreja Quadrangular, M12 e Igreja da Graça. O nome de William Douglas agora disputa a preferência de Bolsonaro com outro jurista, visto com bons olhos pela bancada evangélica, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Coach. Fora do judiciário, o nome do juiz federal também funciona como uma espécie de marca lucrativa, apresentada por meio do site williamdouglas.com.br. Lá estão seus sucessos de venda como escritor. A exemplo da publicação Como Passar em Provas e Concursos, da editora Ímpetus, do qual é sócio e membro do conselho editorial. Temos que diferenciar aqui o pregador do juiz federal. O trabalho dele como juiz federal eu, sinceramente, não conheço. Vi algumas coisas, pesquisei sobre ele e achei, sim, um nome interessante. Algumas outras coisas que eu fiquei na dúvida por ver, como, por exemplo, a atuação dele como advogado, eu fiquei meio... Então, eu prefiro não afirmar que ele vai ser ou que seria a melhor indicação. Mas eu vejo, analisando os outros nomes, vejo ele como um forte, forte nome para a indicação no STF. Ele que vem, sabe, cristão praticante, vem ali trabalhando com essa parte do cristianismo, pregando. Então, a gente tem bons olhos, sim, vendo essa parte. Resta saber se o Senado iria aprovar. Mas creio que não teria dificuldades, até porque ele é pós-graduado, tem mestrado em Direito. Então, ele tem um conhecimento, um saber jurídico muito grande, que é o que pede a lei. Ele tem todos os requisitos que a lei pede. Ou seja, o Senado só barraria, talvez, por conta dessa chamada cristofobia que nós temos hoje em dia aí. Um cristão, ele não pode exercer cargo nenhum mais, que é criticado ou, às vezes, até barrado. Então, vamos lá. A mistura de crença e escrita faz parte da vida do juiz que viaja o país em suas pregações. O outro livro de William Douglas é As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Com traduções para vários idiomas e cerca de 250 mil cópias vendidas. A publicação aponta a Bíblia como o melhor manual sobre o sucesso já escrito até hoje. Concordo com ele. A Bíblia, na verdade, é um manual, um manual de instrução do ser humano. É que o ser humano despreza o manual de instrução que foi dado pelo Criador, né? Na apresentação do livro, ele sustenta que o Livro Sagrado dos Cristãos não trata apenas de religião, mas também valores fundamentais para se construir uma base sólida para a vida profissional. Nessa publicação, William Douglas tem coautoria com o secretário de transportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rubens Teixeira. Ele também é ex-diretor financeiro e administrativo da Transpetro e foi denunciado em 2018 pelo Ministério Público por peculato e fraude em licitação devido a um contrato sem concorrência entre a Transpetro e uma empresa de consultoria chamada Gênesis, no valor de um milhão e meio. Então, tá vendo? Minhas ressalvas começam assim, mas ele ser coautor de um livro junto com uma outra pessoa não quer dizer que ele tem algum envolvimento, óbvio que não. Ainda continua sendo um nome que mais me agrada do que não agrada, mas fica aí a ressalva. Os autores apontam o livro como que os princípios presentes em passagens bíblicas foram determinantes no sucesso de grandes empresários e citam trajetórias como do investidor norte-americano Warren Buffett e de Napoleon Hill, considerado um dos maiores autores de sucesso de livros de autoajuda, e Jim Collins, conhecido por suas publicações na área de gestão. Outro detalhe, você tem que notar que se você for pesquisar o nome dele, vai aparecer diversas reportagens aí falando sobre isso, mas justamente por ele ser cristão, por ter escrito livros nessa área, há uma certa crítica e uma certa desconstrução nos valores do livro que ele publicou tentando, sempre depreciando a obra, mas é uma obra extremamente vendida, então ele continua sendo um nome que me agrada. A reportagem segue aqui, vou pular algumas partes aqui, as partes mais interessantes. Pandemia. Em julho deste ano, enquanto a pandemia de coronavírus em todo o país já apresentava índices alarmantes de infecção e de mortes, o juiz William Douglas se alinhava ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, contrário ao isolamento social como forma de prevenir a infecção. Todos nós sabemos que não funciona, então mais um ponto positivo para ele. O pastor defendia a abertura das igrejas, como eu também defendo e acho que deveriam estar abertas, tá? Cristão é mais cobrado, em seus sermões nas redes sociais, não é raro o William Douglas exibir sua proximidade com o poder em Brasília, tanto comentando fatos políticos quanto falando de suas viagens à capital federal. Na mesma pregação, em julho, ele comentou as inconsistências descobertas no currículo do então indicado para comandar o Ministério da Educação, após a saída de Abraham Weintraub, que é o Carlos Alberto Decotelli. Cinco dias após ser nomeado para o cargo pelo presidente, Decotelli entregou uma carta de demissão, maneira encontrada pelo governo para encerrar a crise criada com uma série de inconsistências no currículo divulgado por ele, que é cristão da igreja batista e pai de filhas que são missionárias. Realmente, houve sim, tudo bem, ele pode ter mentido no currículo, mentiu, e ele realmente vai ser mais cobrado por isso, porque ele, como cristão, ele foi totalmente contra os princípios que ele prega e acabou mentindo no currículo, mas também houve um certo preconceito pelo fato dele ser cristão. Assim como, se indicar o William Douglas, nós teremos aí sim um certo preconceito, uma certa resistência do Senado para aceitar a indicação justamente por ele ser evangélico, conservador, por ele, sabe, falar sobre os valores cristãos, pregar isso. Então ele vai sofrer sim uma certa resistência, suas decisões vão ser contestadas por parte da sociedade. Então é um trabalho muito longo. Eu espero realmente que Bolsonaro acerte em sua decisão, seja o William Douglas o indicado ou não, que seja outro, mas que Bolsonaro o acerte, porque nós precisamos de ao menos um ministro no momento, que seja um ministro decente, não os onzes que atualmente estão ocupando as cadeiras e que acabam colocando a imagem da instituição STF a perder e fazendo com que ela não tenha credibilidade nenhuma na sociedade. Esse é o meu desejo e é o que eu peço a Deus, que ele ilumine Bolsonaro para que ele indique realmente um ministro que faça a diferença na vida do povo brasileiro, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até amanhã. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até amanhã.